Meus queridos bigolandos, mano do céu, eu quis compartilhar um negócio com vocês. Sei que o canal é de bigo, mas, cara, eu sou de 4 de outubro, dia de São Francisco de Assis, sou apaixonado por animais, por todo tipo de coisa. E, velho, eu tenho fobia. Fobia por cobra, por serpente, por todo esse tipo de coisa. Até eu conhecer a Casa dos Bichos, acessa o canal aí, Casa dos Bichos, do Richard Rasmussen, dá uma olhadinha, porque, mano, foi da hora. Eu captei algumas imagens, alguns takes, 30 segundos, 40 segundos, de coisas que existem lá, de animais que existem lá, e, claro, da beleza que é aquele lugar. E é isso que eu quero dividir com vocês agora. Então, se liga só nessa aventura que representou muito pra mim, mesmo, e eu tenho certeza que vocês vão gostar também. Mas antes, roda a vinheta e bora pro vídeo! Olha aí, pessoal! Olha isso aqui! Olha esse carinha aqui! Tô aqui na Casa dos Bichos, do Richard. Daqui a pouco a gente vai bater um papo sobre pet. O Richard também, cara, tem cães adotados, tem... Tem cães de raça e tudo, e a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Mas, se liga só nas imagens bacanas desse local aqui. Isso aqui é um templo, é místico, é surreal a gente estar nesse espaço aqui. Olha só! Como que é? Qual que é o... Vou mostrar pra vocês agora, a gente vai alimentar... Mico, Saguí... Olha só, olha essa família! Olha essa família! Come, cara! Pega com a mão, preguiçoso! Casa dos Bichos, do Richard. Pronto, o Thaís assustou o Saguí agora. Pra vocês que tem canal, dá pra fazer uma experiência legal aí. Claro, olha só! Fazer um like aí pra ver... Você tem fome! Você tem fome! Não dá bola pra Thaís, tá? Pitoco, meu amigo... Não tem como, eu tenho dois. Eu te levaria, cara. Eu te levaria, mas assim, tem como pra passagem, meu. Ah, não curtiu que eu não vou te levar? Pitoco? Não tem, cara. Tem como pra passagem, não vai rolar, velho. Me ignorou, tá até agora me lambendo, me ignorou. Olha só, os cães adotados. Olha esse cachorro aqui, que diferente. Uma lhama! Olha que demais, velho. Que lindo, hein? É o nosso quarto, Richard? É, eu tô apresentando a casa, a gente escolheu esse quarto de hóspedes. Mas tem companhia. É, tem que ficar de boa, hein, cara. Meu Deus! E essa língua aí? E essa língua? Mentira! Bulldog campeiro, Bulldog inglês. Olha a língua. E olha aqui. Olha aqui quem veio. O que você veio fazer? Você veio me ver? Você veio me ver? Você veio me ver? Avanço da humanidade, velho. Cara, quando você for pra serra, eu vou dar uma caixa de vinho. Do melhor. Pega a cabeça dela agora. Você conseguiu... Não, eu gravo isso aí e fica quieto, velho. Cara, o manejo é tranquilo. Ela só vai querer se mear pra se segurar. Comer o teu rim. Vai tá com medo de cair. Só isso. Segura a cabeça dela. Não, não, tranquilo. No seu tempo. Se ela virar pra você, tranquilo. Não, não, não. Não é tranquilo. Vira pra ti, Léo. Vai. Mano do céu, cara. Sério, se segurar aquela jiboia e a cabeça daquela... Aquele bicho pra um lado, pro outro, velho. Não foi fácil pra mim. Não foi fácil. Tremi. Tremi na base. Eu fiquei parado, assim. Parecia que tinha 200 quilos aqui no meu ombro, cara. É, foi punk. Mas eu tô muito feliz de ter conhecido isso. Cara, meu sonho é cada vez mais. Eu amo a natureza. Gosto de ficar próximo da natureza. Tô apaixonado por tudo isso. Como eu sempre digo pra vocês, o canal aqui, claro, é dos nossos beagles. Mas esses momentos únicos e fantásticos eu gosto de compartilhar com vocês. Então já deixa o like, se não é inscrito, se inscreve no canal. Vou ficando por aqui. Beijo no coração de todo mundo. E até mais. Tchau. Tchau. Tchau, tchau.